O programa que tá bombando aqui, estamos de volta no segundo bloco com o Antônio Carlos Costa, fundador e líder, presidente hoje da ONG Rio de Paz, também pastor e escritor. Refraseando o que eu falei no último bloco, você tá falando um pouco sobre a questão da dificuldade de união das igrejas evangélicas pra qualquer tipo de lobby ou peitar políticos. Acima disso também, às vezes, entrevistamos pessoas que mostram que tem muita dificuldade de evangélicos se unirem com outras religiões em cima de um propósito social, que nada tem a ver com o espiritual, que é onde nós temos um pouco do exclusivismo. Mas o social, o bem do próximo, isso todos pregamos. Você enxerga isso e você vê que é algo normal ou é algo anormal pra uma igreja por questões espirituais e de liturgia dela? Olha, nós não conseguimos nos unir pra fazer o bem, nem entre nós evangélicos. Isso envolve dois ou três motivos. Primeiro lugar, que a maioria dos ministros tem o seu chamado inspirado em Davi, não em Jônatas. Em Moisés, não em Arão, sabe? Em Paulo, não em Barnabé. Todos são cabeça, ninguém é cauda. E quando você se junta pra fazer algum trabalho, alguém tem que ser coadjuvante. Mas um vai falar e os demais... A maioria tem que ser coadjuvante. Isso, a maioria. E os demais vão fazer o papel do Espírito Santo. Vão apontar pra Jesus Cristo, que veio, sabe, não pra chamar atenção pra si mesmo, mas pra chamar atenção pra Cristo. Só que nenhum ministro suporta esse tipo de coisa. Então, como todos têm que estar no palanque, como todos têm que estar diante das câmeras, como todos têm que ter o microfone, sabe? Esse choque de deuses impede a igreja de se unir e fazer alguma coisa, sabe? Esse é um fato, sabe? Por isso que o público fica lotado às vezes, né? Todo mundo tem que estar no público. Não, eu nunca... é muita, é muita. É uma sede de protagonismo, né? É, é isso, é. É protagonismo, não empoderamento. Isso. Agora, deixa eu aproveitar aqui, o pastor Antônio Carlos, foi fazer uma pergunta. Então, o Dom Helder Câmara dizia que quando ele distribuía o pão, ele era chamado santo. Cristão, né? Cristão. Mas quando ele questionava por que a pobre, ele era chamado comunista. E eu imagino a pecha que você tem recebido, justamente por conta dessa sua postura pela filantropia, por uma igreja voltada pra fora e não ensimesmada. O quanto tem lhe custado isso? Você não teme que em algum momento isso te estigmatize, se já não tem feito? É, o desconhecimento das Sagradas Escrituras é tamanho no nosso país. E o condicionamento imposto por uma cultura religiosa, especialmente presente na cabeça dos pastores, é tamanho que quando você expõe a ética das Sagradas Escrituras, do ponto de vista da relação com o pobre, você é taxado de comunista, você é taxado de marxista, de esquerdopata, pelo simples fato de você estar defendendo o que a Bíblia defende. Salta aos olhos, Hermes, nas Sagradas Escrituras, que ignorar o pobre, o faminto é uma afronta a Deus. E salta aos olhos que a pobreza não é, em todos os casos, você que morou em favela sabe disso, responsabilidade pessoal. Nem todos os pobres são preguiçosos, nem todos os pobres são alcoólatras, nem todos os pobres são displicentes. Mas, depois que eu botei o pé na favela, que eu fiz essas descobertas, que ficou claro para mim que parte da miséria tem a ver com as estruturas do mal, tem a ver com os salários baixos, tem a ver com a falta de oportunidade, tem a ver com herança histórica. Hermes, por que o sistema prisional brasileiro tem cor? Por que as favelas igualmente tem cor? Por que você vê nas favelas uma maioria negra e no sistema prisional idem, negros e pardos? Porque no século XIX o país prescreveu a abolição dos escravos e ninguém pensou em política pública para esse mar de africanos, que vieram para o Brasil para fazer o papel de burro de carga. Somos historicamente uma sociedade desigual, uma sociedade excludente e uma sociedade que convive com a barbárie, com o abuso de poder, com a miséria, sem drama de consciência. Deixa eu ver se eu entendi. Se você simplesmente fizesse filantropia, mas não levantasse essas questões, tudo bem. O problema é que você dá um passo além. Você não está apenas partindo o pão. Você está, de alguma maneira, colocando uma pulga atrás da orelha da turma. O Martin Luther King dizia que só existe comunismo porque nós não estamos sendo suficientemente cristãos. Concorda com isso? É, Hermes. Eu estou falando de experiência de campo, não apenas do que eu leio. Eu estou falando do que eu vejo nas favelas do Rio de Janeiro, do que eu vejo no sertão do Nordeste. Agora estou para conhecer o terceiro bolsão, o grande bolsão de pobreza do Brasil, que eu não conheço ainda. Vou passar um período no Pará e um outro período em Manaus e vou conhecer as comunidades ribeirinhas. Aí vou poder ter um quadro completo da situação. Falta apenas o contato de campo com esse tipo de pobreza do nosso país. Hermes, eu não sei nem para onde começar. Chego numa favela, vejo crianças, por exemplo, estou falando de experiência que eu vivi na favela Mandela. Para onde eu estou indo agora? Dentro de poucas horas eu estarei lá distribuindo cesta básica e visitando os barracos. Chego lá e estou vendo os meninos, adolescentes, meninos de 12, 10 anos, 15 anos, nadando no Rio Jacaré. Como que podem nadar nesse rio ultra poluído? Chego para a socióloga que trabalha conosco e digo para ela o seguinte, você sabe se tem algum estudo sobre essa água? Não é possível. Isso aqui é esgoto puro. Olha o cheiro, olha a pastosidade da água e tal. Aí ela procurou o INEA. Antônio, eles já têm um estudo sobre essa água sim. O INEA, aí me apresentou 3 milhões e meio de coliformes fecais por 100 mililitros. E por que as crianças nadam no Rio Jacaré? Porque elas acordam na comunidade Mandela e não tem o que fazer. Não tem, a falta área de lazer. As escolas públicas não as atraem. Elas não têm o que fazer. Aí vão pular no Rio Jacaré. Havia uma piscina construída pelo tráfico, que quando a UPP chegou, proibiu das crianças ali brincarem. Aí eu pergunto a você, qual igreja que vai fazer a dragagem desse rio? Qual igreja que vai limpar suas águas? Qual igreja tem expertise para isso? Metade dos bairros brasileiros não tem acesso à rede de esgoto. Qual igreja está em condições de dar conta dessa demanda? E o que falar do sistema prisional? Hermes, são 600 mil brasileiros sendo torturados. 600 mil brasileiros. Nós somos a quarta população carcerária do mundo. Qual igreja que vai dar conta dessa superlotação, das celas poluídas? No Rio de Janeiro há 36 vezes mais casos de tuberculose dentro do sistema prisional do que no Estado. Como explicar? Aí que ficou claro para mim, já passo a palavra, ficou claro para mim, quando eu botei o pé na favela, Hermes, é da dimensão política do amor. Que amar é agir politicamente. Como um amigo meu, Luiz Saião, me contaram que ele falou isso num congresso. Eu não ouvi, mas me disseram que essa pergunta saiu dele numa de suas aulas em algum lugar. Ele fez uma pergunta para a garotada que estava lá presente. O que vocês acham melhor? Ser um bom escravocrata ou lutar pela libertação dos escravos? O que é melhor? Cuidar bem dos escravos ou lutar para que eles se livrem dessa condição? Se a sua resposta é lutar pela liberdade deles, você está concordando comigo que há uma dimensão política no amor. O que é a dimensão política do amor? É quando o amor fala para mim que para eu socorrer aquele que a providência botou em meu caminho, é necessário que eu haja politicamente. E no Brasil, o Brasil é um prato cheio. No Brasil, nós precisamos aprender a amar politicamente. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu fui ser seminarista justamente nessa comunidade. Conheço bem Amorim, Manguinhos, Mandela 1, Mandela 2, Baixa do Sapateiro, todo aquele complexo ali. Naquela época, há 13 anos atrás, ainda se tinha muito aquela coisa de se decapitar pessoas nas ruas e deixava a cabeça de um lado e o corpo em outro lugar. A igreja trabalhava lá. Sou de origem presbiteriana, como você. Mas uma pergunta surge. Se eu olho apenas para o assistencialismo ou a ação social, qual a minha diferença, por exemplo, daqueles que são da linha de Allan Kardec, do Espiritismo? E dois, recentemente, alguns meses atrás, nós tivemos um grande ícone presbiteriano batendo com um arame farpado na missão integral. Qual a sua opinião, como reverendo presbiteriano, entre o assistencialismo, o papel do púlpito, não só da igreja, mas do púlpito e da missão integral? A missão integral, desculpa, tem um caráter de esquerda? Porque, às vezes, eu acho que a pessoa se ofende com isso também. Eu não vejo por quê. O direito da pessoa tem uma visão direita ou de esquerda. Ela tem um caráter de esquerda também, complementando a pergunta? Olha, eu tenho procurado ajudar a igreja a pensar na seguinte coisa. Que antes de nós falarmos em termos de evangelização e luta pela justiça social, nós temos que falar em amor. O princípio regulador da vida cristã, e o que inclui a missão da igreja, obviamente, que é feita por cristãos, é o amor. O que é o amor? O amor é o que me levará a viabilizar a vida daquele que a providência de Deus botou em meu caminho. ajudando a se aproximar do seu Criador, a viver com mais dignidade, desenvolver o seu potencial humano, para que possa interagir na vida, para que possa produzir arte, ciência, literatura, e ajudar no embelezamento da sociedade, para que a imagem e semelhança de Deus que essa pessoa carrega se expresse. Então, o amor é o grande princípio. E que antecede o ato de dar um copo de água fria para alguém, ou de lhe apresentar um folheto evangelístico. Por que antecede? Porque é o amor que vai me dizer o que fazer momento a momento. Se eu, no caminho de Jerusalém para Jericó, voltando a Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano, eu me deparo com um homem que acabou de levar uma coça, que está à beira do caminho, moído, cheio de hematomas, se eu me deparo com um quadro como esse, não é amor eu pregar o evangelho para ele e lhe entregar um folheto. Ele nem crê mais que tem uma alma. É só dor. É só dor. E o Senhor Jesus descreve aquele que amou, não como aquele que falou sobre o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, aquele homem. Mas foi o que pegou vinho e óleo, cuidou das suas feridas, o colocou no seu animal, o levou para uma hospedaria, deu dois denários para o dono da hospedaria para cuidar daquele homem e ainda assumiu o compromisso que se aquele homem, o hospedeiro, gastasse mais, ele arcaria com todas as despesas. Isso é amor. Agora, em muitas ocasiões, eu vou encontrar pessoas que estão em condição de ouvir a pregação do evangelho e o amor vai pedir que eu pregue o evangelho, porque é muito ruim viver sem Jesus. Então, você falou de coisas que os espíritas fazem. Os espíritas fazem muitas coisas, sem dúvida. Eles cuidam dos seus filhos, a mulher espírita é capaz de amar o marido espírita, ou o marido espírita é capaz de amar a mulher espírita. Vem de uma família de espíritas. E os espíritos são capazes de fazer muitas coisas boas. E por que eles são capazes de fazer muitas coisas boas? Porque foram criados a imagem e semelhança de Deus. E parte do que de bom eles fazem, resulta do fato deles serem portadores da imagem e semelhança de Deus. De maneira que, como ser portador da imagem e semelhança de Deus, vou fazer muito do que eles fazem, porque faz parte da humanidade, faz parte daquela natureza que nos é comum. Então, não vejo nenhum problema no cumprimento da sua missão, a igreja fazer muito daquilo que ateus, agnósticos, espíritas estão fazendo. Porque essas pessoas simplesmente estão sendo impulsionadas pelo lado luminoso da sua vida, daquilo que elas carregam do ser de Deus, dentro do seu próprio ser, sabe? A fazer o que fazem. Então... Vamos fazer uma interrupção rapidinha, que nós vamos para um break, mas a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, passe Deus pra mim.